E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Braga. Bom galera, hoje é dia de fazer manutenção no filtro de ar do falcão. Então eu acabei decidindo trazer esse vídeo aqui para dar essa dica para vocês também, para quem tem filtro de ar esportivo aí no carro de vocês e está querendo lavar, mas às vezes está naquela dúvida de como realmente faz esse procedimento. Porque afinal das contas, né, é um filtro de ar que dura por um bom tempo, você não precisa ficar trocando, dependendo também da marca dele, claro. Mas, cara, você tem que dar manutenção para ele, você tem que lavar. Para o menos a ideia é que você acabe lavando o seu filtro de ar a cada troca de óleo, ou a cada 10 mil quilômetros mais ou menos, tá? Então é mais ou menos essa média aí que o pessoal indica você fazer essa manutenção no filtro de ar. Então hoje o meu já está na hora de lavar aqui, apesar que ele não está tão sujo, né, se mostrar aqui para vocês, ele não está muito sujo, mas é bom sempre a gente manter ali o negócio bem conservado, bem limpinho ali até mesmo para não deixar passar impureza para dentro do motor. No meu caso, tem um filtro aqui de ar da Cayenne, tá? Então vou mostrar para vocês como faz, né, pelo menos vou mostrar para vocês a forma que eu faço para poder lavar esse filtro de ar aqui e também eu acho que vai poder ajudar vocês aí também, fechou? Então galera, se você é novo aqui no canal, convido a você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscrever, porque sempre eu estou postando um vídeo diferente aqui para vocês. Cara, é muitos conteúdos diversificados, então espero que vocês gostem dos conteúdos que vem aqui para o canal e tem muita coisa bem bacana também que eu sempre procuro trazer aqui para vocês também. Se você gostar desse conteúdo, claro, deixa aquele like maroto, porque, cara, é incentivo demais a gente continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês, mais conteúdos, então ajuda muito a gente aqui no canal. Também ativa o sininho de notificação, porque assim você vai ficar por dentro de todos esses conteúdos, fechou? Então vou rodar a vinheta, em seguida eu já volto para mostrar para vocês esse procedimento de lavagem do filtro de ar esportivo, fechou? Então, bora lá! Bom galera, então qual que é a ideia aqui, tá? Para agilizar o processo eu já acabei adiantando algumas coisas aqui, por exemplo, já peguei esse balde de água aqui, tá? Então aqui galera, tem uma coisa muito importante que é justamente na quantidade de água que você vai utilizar para poder lavar o teu filtro, por quê? Porque assim pessoal, o filtro de ar, a intenção dele é justamente de pegar toda a impureza que está no ar e ficar preso aqui fora, certo? Então, por exemplo assim, se você for lavar o teu filtro e você deixar entrar água aqui dentro, essa água suja ela vai entrar dentro do seu filtro ali e vai grudar toda aquela impureza, toda aquela sujeira no caso, vai grudar na parte de dentro, né? Então basicamente aquilo que o filtro ele é responsável por fazer, que é justamente segurar para o lado de fora, você, se colocar muita água, você vai acabar deixando toda a impureza aqui para o lado de dentro dele, tá? Então o ideal é sempre você deixar no nível aqui no caso, para que a água não acabe entrando para dentro do filtro e assim levando toda aquela parte de sujeira, fechou? Então aqui pessoal, eu já estou com a água pronta aqui no balde, né? Agora é sempre o quê? Cara, sempre que eu vou lavar o filtro, eu sempre utilizo detergente neutro, tá? Cara, é assim, tem pessoas que acabam utilizando sabão em pó, outras coisas assim, mas eu por preferência sempre utilizo aqui detergente neutro, porque eu acho que é o mais indicado para esse tipo de situação, para poder remover gordura, essas coisas e tal, fechou? Então, cara, basicamente é só você pegar o detergente, joga aqui na água e dá aquela misturada aqui, né? Para a gente, para poder dissolver o detergente aqui na água, tá? Então está aqui, fechou, tá? Então agora o que a gente vai fazer, cara? Só mergulhar o filtro de ar aqui dentro. Então, agora eu falei para vocês, ó, ele não está deixando passar essa parte de fora, na verdade, da água aqui para dentro, então toda a sujeira que tem aqui do lado de fora vai acabar segurando aqui. Claro que a gente não consegue evitar que entre a água aqui dentro, mas pelo menos a água que está aqui dentro eu sei que ela está limpa. Então, basicamente, cara, só a gente dar uma chacoalhada aqui, né? Para poder tirar toda essa sujeira que fica grudada aqui para o lado de fora. Bom, pessoal, então aqui eu basicamente tirei um pouquinho da espuma que estava aqui dentro para poder mostrar para vocês, tá? Como vocês podem ver, ó, cara, tem alguns negocinhos aqui em cima de sujeira e pode ver que até a água, cara, mudou a cor dela por conta, né, da sujeira, do pó que fica grudado aqui no filtro e aí já acabou saindo bastante coisa aqui na água. Então qual que é a ideia, pessoal? Vocês ficarem fazendo esse processo, né, de mergulhar o filtro na água e ir tirando. E aí quando você falar, tipo, quando você vê que está realmente muito sujo, você ir trocando a água, né, e ir colocando mais detergente, então continuando fazendo esse mesmo ciclo aqui até a água não ficar tão suja mais, tá? Então aqui no meu caso, é, tipo, ela está suja, mas ainda consigo fazer mais alguns mergulhos aqui para tirar um pouco mais de sujeira do filtro. Então eu vou repetindo esse processo aqui até a água ficar limpa ali, né, que eu vou trocar a água aqui daqui a pouco já. Pessoal, então já troquei a água aqui já, né? Então a ideia é sempre você ficar repetindo esse ciclo, né? Você fica mergulhando o filtro aqui na água. Cara, eu não gosto muito da ideia de você deixar ele de molho, vamos dizer assim, né? Tipo, você pega e deixa o filtro aqui dentro por um bom tempo e depois tira. Não sei, eu não acho que seria uma ideia muito legal de fazer. Então o que eu sempre faço, mano? Eu sempre fico mergulhando ele e tal, Aí eu vejo que quando a água, ela está, né, enquanto está saindo muito suja, eu pego e vou trocando a água até o momento que ela começar a sair mais limpa, tá? Então, mergulhando aqui, ó. Ó, essa aqui é a segunda água, eu já estou vendo aqui atrás, né, do lado aqui, que está saindo ainda algumas coisas ali. Música Bom, pessoal, então aqui, ó. Cara, eu estou vendo que ele não está saindo muita sujeira. Claro que a água, ela vai mudar um pouquinho de cor, né, porque ela vai sair um pouquinho aqui da cor do filtro, tá? Ela vai acabar se dissolvendo aqui na água também. Mas em questão de sujeira, galera, eu acho que aqui já está, já está bom já. Então o que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou jogar essa água, depois eu vou completar de novo aqui com uma água limpa e vou mergulhar novamente o filtro, só que sem o detergente, né, só mesmo para poder tirar todo o detergente que tem aqui grudado nele. Mas também eu faço um outro processo aqui. Deixa eu só trocar essa água e aí eu já vou explicar para vocês. Bom, pessoal, então aqui o que eu faço, tá? No teu caso, se você tiver uma mangueira, alguma coisa nesse sentido aí, você é bom agora você utilizar ela nesse passo. Por quê? Porque agora, cara, por exemplo, vou pegar aqui na minha torneira e vou fazer um jato de água lá de fora e também de dentro para fora para que o que está ainda grudado aqui, né, ele poder expelir. Então, cara, não precisa ser muita coisa não, só mesmo para você deixar um pouquinho limpo ali para poder expelir, né, porque a pressão dessa água aqui na hora, ele vai acabar tirando toda essa impureza, tá? Então, vamos lá. Beleza, aqui foi. Agora o que eu vou fazer, vou mergulhar de novo aqui na água, só que dessa vez com a água limpa, né, sem detergente nenhum, só para poder mesmo dar aquele último toque para tirar o que tiver de sujeira aqui. E aí, se você consegue também confirmar se vai sair, se ainda tem mais sujeira ou não aqui no filtro. Bom, então aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, mergulhei na água limpa, cara, basicamente saiu limpinho, não sai nenhum tipo de impureza, sujeira, alguma coisa assim. Então, basicamente, aqui o filtro já está limpo. Agora o que faz, cara? Agora é só você pegar mesmo ele, né, e deixar aí no sol para poder secar ou no tempo ali mesmo, né, vai depender do horário que você estiver limpando. Se estiver à noite, o importante é que você, cara, não pegue tipo um pano e tente ficar secando ele, alguma coisa nesse sentido, tá? Deixe ele no sol, ali no tempo, em qualquer ambiente ali, e deixe ele secar naturalmente mesmo, aí assim você acaba não estragando, né, o material aqui do filtro, tá? Então eu vou deixar lá no sol, e aí depois que estiver seco, eu já vou pegar e instalar no focão lá de novo, para agora ficar zero bala. Cara, show de bola, mano. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse conteúdo um pouquinho diferente aqui para vocês. Espero poder ter ajudado, né, se você estava com alguma dúvida de como lavar o filtro de ar aí do seu carro, espero realmente poder ter ajudado vocês aí, fechou? Então, pessoal, convido você mais uma vez, se você ainda não faz parte da nossa família, ó, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever, ativa o sino de notificação, porque assim você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que vêm aqui para o canal, e também, para poder dar aquela força marota para a gente, deixa aquele likeão bravo, porque, cara, incentiva demais a gente continuar trazendo mais conteúdos aqui, e vocês também ajudam com que o YouTube consiga, né, espalhar mais aí o conteúdo nosso para outras pessoas que ainda não conhecem. Claro, se você puder também compartilhar naqueles grupos que você tem, ajuda demais a gente aqui, fechou? Galera, agradeço demais a companhia de vocês, fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e fui!